Quando chega o Natal, todos reúnem suas famílias, preparam as mais saborosas ceias, trocam presentes e esperam a chegada do bom velhinho. A noite natalina costuma render muitas lembranças boas, mas como toda festa de família, sempre existem aquelas histórias inusitadas e engraçadas. E então, o que aconteceu com você em uma noite de Natal que ficou marcado para sempre? Eu fui uma criança assim que minha mãe, por ser filhão única pela minha mãe, ela sempre mimou muito, então Natal eu sempre ganhava tudo o que eu queria. E aí teve um ano que eu fui crescendo, acho que isso é coisa da idade também, ela falou comigo, eu lembro que eu pedi duas suzes na época, eu não curtia Barbie. E aí eu lembro que ela foi e falou, você não vai ganhar, você vai ganhar uma caixinha de fósforo, não sei o que. E eu antes não acreditei, depois eu comecei a acreditar que eu ia ganhar uma caixinha de fósforo, e aí deu meia noite, eu já tinha uns 11 anos, olha só. E aí quando eu fui olhar na árvore, realmente tinha uma caixinha de fósforo, meia noite. E eu chorei muito, fiquei arrasada, fiz uns carcinanados, e depois, enfim, eu fui e ganhei as bonecas. Bom, a história de Natal, quando eu estava cansado, eu fui para o Rio, aí eu fui de casa, é pô, duas horas de viagem. Quando eu cheguei lá já era 7 horas da noite, eu não tive Natal, porque eu dormia 16 horas, muita coisa. E nem vi o que aconteceu, eu só acordei outro dia, ganhando os presentes de quem eu não tinha visto, enfrentando todo mundo. E foi isso, não tive Natal nenhum. Os Natais da minha família são, eu sou filha única, então não tem muita graça. E o Natal do meu marido na casa dele, ninguém faz nada. Então o nosso Natal é meio assim, batendo de porta em porta. A gente, de meia e meia hora, está na casa de um, come a comida de todo mundo, e é uma grande alegria. A gente chega em casa às 6 horas da manhã, porque a gente termina no Rock Noel, na festa. Mas a gente passa na casa de todo mundo, acho que todo mundo deve pensar que a gente não tem família, né? Bem, o bonito do Natal é ver as crianças passando por aqui, atrás do Papai Noel, atrás dos doentes. E tudo que eles veem, eles querem, é brinquedo, qualquer coisa que eles ganham já é a felicidade do Papai Noel. E ver, assistir, sentir a alegria das crianças é super importante. Então eu lembro de um Natal em família que nós fizemos um amigo secreto, e o meu avô, que sempre foi uma pessoa muito especial pra mim, me tirou desse amigo secreto. E eu lembro até hoje da declaração dele emocionada, descrevendo, né, um amigo que ele tinha tirado. E foi uma das poucas vezes, embora eu saiba disso, que ele disse que me amava, assim, porque é uma pessoa um pouco fechada. E isso me marcou bastante, tanto é que a camisa era pequenininha, porque eu ainda era um pouco mais jovem e até hoje eu guardo. Mas quando eu era pequenininha, tinha uma coisa que todo mundo fazia, que ficou marcada na minha mente também, que era dançar tchurururu do latino. Você imagina, tipo, aquela família grande, todos os tios, primos, vizinhos, parentes, papagaios, periquitos, dançando tchururururu, jogou outro chato, mim, mim. Então, eu achei eu com catapora na época, então, Natal marcou pra mim e foi latino na minha vida. Lá na minha casa, né, a gente tinha, na minha família, a gente tinha a tradição de fazer amigo secreto, e todo mundo participava. E vários amigos levavam outros amigos que não tinham festa em casa, ou que estavam em frimodo, sem lugar pra gente, e levavam pra lá. E eu tinha um amigo que era extremamente tímido e gaguejava em momentos de timidez. E no meio do amigo secreto, deram um presente pra ele. E ele ficou, porra, pra morrer, não pensou falar uma palavra de tanto que gaguejava. Então, assim, o Natal sempre foi uma história meio à parte da minha casa. Mas, de uns anos pra cá, eu tenho feito a decoração, mesmo que a minha religião seja diferente, que eu sou budista, eu acho lindo a magia do Natal, assim, aquele vermelho com branco. Eu adoro passear pela cidade, eu adoro São Paulo na época de Natal. Natal pra mim é isso, é paz, comunhão, alegria. Natal pra mim é isso, é paz.